Quando eu vi a história dela, antes de começar a escrever o poema de hoje, eu terminei duas da manhã ontem, mas eu lembrei muito de um trechinho de outro poema meu, que tem muito a ver com isso, que diz assim, o meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco pra moda atrasar a gente. Não desanime por nada, pois até uma topada empurra você pra frente. E foi pensando nisso que eu escrevi esse poema, que se chama Recomece. Diz assim, quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar, quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar pra chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, mais uma vez é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso de um final pra poder recomeçar. Como é preciso cair pra poder se levantar. Nem sempre engatar a ré, significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem tá triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar. Rebole quando dançar. E se um dia, e se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. É isso. Maldade isso hoje pra mim.